Já fiz de tudo pra conseguir enganar meu coração Pedir a ele pra ter mais opinião Partiu pra outra e tentar te esquecer Mas não adianta Querer mudar o rumo da verdade Ele recebe a visita da saudade Explode o peito com vontade de te ver Não tem remédio Não tem jeito Vou continuar te amando Te querendo, te gostando, te adorando Te desejando até quando O coração é frágil E esse amor cada vez fica mais forte Tenho certeza que até depois da morte Eu vou conquistar, te querendo De antes de tudo Até mesmo sair outra pessoa Mas quando penso que eu estou em uma boa A sua imagem chega para interferir Nesse momento Te abraçar é o que o coração deseja Pois até mesmo quando a outra me beija Te fecho os olhos e te vejo sorrir Não tem remédio Não tem jeito Vou continuar te amando Te querendo, te gostando, te adorando Te desejando até quando Eu O coração é frágil E esse amor cada vez fica mais forte Tenho certeza que até depois da morte Eu vou conquistar, te querendo Eu vou conquistar, te adorando 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 Eu vou conquistar, te adorando